O príncipe Alberto, de 60 anos de idade, e a antiga nadadora Charlene Wittstock casaram-se no dia 1 de julho de 2011 numa cerimônia civil e, no dia seguinte, deram o nono uma celebração religiosa no Palácio do Mônaco. Passados 7 anos, a princesa, de 40, diz-se feliz ao lado do marido, um companheiro que apoia em tudo o que faz. Veja, o que aconteceu a cara de Charlene? Abre aspas, o meu marido está sempre ali para mim, apoia-me e incentiva-me em tudo o que procuro. F-A-Z-E-R, fecha aspas, afirmou, recentemente, numa entrevista exclusiva à revista francesa, abre aspas, point de V-U-E, fecha aspas, por ocasião do aniverário de casamento. Mas, a antiga nadadora olímpica afirmou que Alberto E. é um homem com uma agenda muito preenchida de compromissos oficiais, mas que a deixa bastante orgulhosa. Abre aspas, estou tão orgulhosa do meu M-A-R-I-D-O, fecha aspas, disse. Frase que, aliás, foi puxada para a capa da publicação. Revelou, também, ser muito focada nos dois filhos, os gêmeos Jaque e Gabriela, de três anos de idade. Mas nem tudo foi um mar de rosas. No dia do casamento, Charlene fartou-se de chorar e foi logo apelidada de, abre aspas, a noiva mais triste da R-E-A-L-E-Z-A, fecha aspas. Já Albert Lee aparentava ser um homem resignado, quase aborrecido, cumprindo protocolos. Aliás, rumores dizem que a princesa terá fugido do Palácio Real do Mônaco dias antes do enlace. Especula-se ainda sobre um contrato que atleta terá assinado antes de se casar. Um compromisso, válido por cinco anos, que incluía duas cláusulas fundamentais, garantir um herdeiro para prolongar a linhagem dos Grimaldi e ficar casada com o príncipe durante cinco anos. Facto é que o prazo desde mesmo contrato já expirou há dois anos e os príncipes continuam juntos. Espreite, a infância de Alberto do Mônaco em imagens. O facto de ambos fazerem agendas muito separadas, de Charlene só raramente comparecer nos eventos oficiais onde os Grimaldi marcam presença ou, até mesmo, de em determinado momento ter se mudado com os filhos para a Córcega, parecem evidenciar um casamento longe daqueles dos contos de fadas. Tchau, tchau.